o salve salve galera salve salve família galera a maré tá enchendo galera que alvo interessante tá lá galera aqui tá tudo seco ó isso aqui daqui um pouco já tá lotado de água aqui de novo e aí galera eu fiz um vídeo anterior lá naquela faixinha de de terra lá ó e aonde já tá água lá a coisa interessante né natureza de deus é coisa linda hein rapaz que maravilha ó vem de lá galera é de lá e vai enchendo aí de mundo afora a natureza de deus não tem explicação galera é coisa linda top demais olha isso ó eu só cobri essa partezinha aqui ó ó e aí ó é que enche rápido já já galera tá aqui em cima vamos guardar um pouco aí e aí oi começou a aumentar a correnteza subindo a maré ó e coisa bem interessante vem de cá pra cá o mar é só são luís do maranhão aqui vai descer de morro abaixo para os rios vitória do venhadinho cidadezinha chamada japão que tem aqui no interior do maranhão olha a correnteza como é que tá forte abraço abraço cido silva tudo beleza meu parceiro deixa seu like aí cido e comenta nosso vídeo aí maranhão é diferente é diferenciado né cido deixa o seu alusão para nós beleza olha aí acompanha aí acompanha aí a maré enchendo o vídeo fica meio longo e aí galera continuação do vídeo aquela aqui pedacinho nada quase cobrindo a maré sobe rápido e aí ó e aí ó ó a correnteza como é que vai aumentando cada vez mais uma vez mais agora é subindo mas não de água e bola é isso aí galera beleza vou esperar mais não tá na hora de ir embora ela vai vir até aqui nessa marca que assim ó e aí a beleza tchau obrigado galera tchau